Este é o momento em que o diretor executivo da associação dos produtores de açúcar de Moçambique fazia a entrega simbólica de 60 toneladas de açúcar ao representante do NGC destinado ao apoio às vítimas do ciclone Idai. Nós, a PAMO, a Associação dos Produtores de Açúcar de Moçambique, vimos hoje fazer a entrega de 60 toneladas de açúcar para contribuirmos de forma muito modesta para a mitigação do sofrimento causado pela devastação que atingiu a zona centro do nosso país. E nós oferecemos açúcar. Este açúcar tem a particularidade de ser açúcar fortificado. Fortificado com vitamina A. E julgamos que o nosso contributo é um alimento, sim, mas também tem este micronutriente que é a vitamina A. O representante do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades diz que as 60 toneladas vão minimizar as necessidades alimentares dos afetados. Portanto, este é um apoio que vai reforçar efetivamente esse esforço e vai, como ouvimos ali, é um açúcar reforçado e é muito importante para as populações que estão nos centros de acomodação ou mesmo nas zonas afetadas. Na ocasião, o representante do NGC fez a atualização dos dados, tanto das vítimas mortais como do número dos afetados. Neste momento, nós estamos a contar com 1.360.000 pessoas afetadas. O número de óbitos, infelizmente, continua a subir. Estamos com 598 óbitos. Nos centros de acomodação, continuamos ainda a contar com 131.000 pessoas, portanto, que estão em centros de acomodação. Neste momento, estamos a falar de um total de 136 centros de acomodação, entre eles, 107, portanto, na província de Sofala. Depois da desativação de ações de busca e salvamento, Neste momento, o NGC está a concentrar no apoio alimentar das vítimas do ciclone Idai. O Conselho Islâmico em Moçambique, na província de Sofala, já desativou os 11 centros criados por si para acolher as vítimas do ciclone tropical Idai. Cerca de 2.000 famílias que se encontravam nas escolas abastecidas pelo Conselho Islâmico de Moçambique e que foram transformadas em centro de acolhimento para apoio às vítimas do ciclone tropical Idai, já estão a ser retiradas para dar lugar ao arranque das aulas que estavam interrompidas devido às intempéries. As famílias receberam apoio direito da CIMO, uma cesta básica reforçada para recomeçar a sua vida normal. Criamos três brigadas, saindo do norte, centro e sul. Juntamos-nos para vir fazer face, cobertura a essa grande catástrofe que saiu na cidade da Beira. Fizemos 11 centros. Estamos a falar de Marrocanho, Nhangau, Casa Partida. Em Nhangau temos dois centros, escola onde temos aqui Amílcar Cabral e temos aqui no EPC, escola especial, no Macorungo. Temos também no Agostinho Neto, Eduardo Mendelano e temos no Xinguçura e Marasa. Esses centros todos, nós estamos a dar três refeições diárias. Estamos a dar também assistência médica e medicamentosa. Onde nós encontramos agentes da saúde ou alguma ONG como Medicina Sem Fronteira, nós damos os medicamentos a eles e eles começam a dar os trâmites legais. E graças a Deus, até agora, nossos centros todos não estão com problemas de diarreia, nem malárias. É muito pouco por causa de grande monitoria que nós estamos a fazer, esses centros todos. Nós estamos a consencializar a este povo para poderem retomar a sua vida normal. Aquela fase de resgate já passou e estamos a estudar outro sistema, como ressentar esta gente, como criar esta gente de viverem em suas casas para deixar as escolas vazias. Nós sempre fizemos o nosso trabalho porque o nosso foco é ajuda humanitária. Nós estamos a fazer para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala e estamos a elevar o slogan de cobrir necessidade ao próximo. Neste momento, a Simo aguarda a chegada de mercadoria composta por chapas de zinco do tipo IBR para distribuir às famílias que viram as suas casas destruídas pelo Vendaval no passado dia 14 de março. O Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira a realização da Conferência Internacional de Doadores para a Reconstrução Após-Ciclone, a ter lugar na cidade da Beira, em maio próximo. O ministro aprovou os termos de referência. O objetivo é estabelecer um programa de reconstrução pós-calamidades baseado em princípios, abordagem e estratégia orientados para uma rápida recuperação do tecido social e da atividade produtiva e para a reabilitação e reconstrução aceleradas de infraestruturas quer de natureza econômica e social e orientado também para a mobilização de recursos necessários para a implementação desse programa. Em termos de metodologia para a elaboração deste programa, conta-se com experiências anteriores, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Conta-se igualmente com o processo de avaliação de danos e perdas reais, bem como a estimativa das necessidades, com base em metodologias internacionalmente aceites. O programa deverá ser faseado em três etapas. A primeira será de resposta imediata e aqui estão compreendidas as operações de busca, salvamento e resgate que já decorreram, mas também a assistência. A segunda etapa refere-se ao programa de recuperação rápida, que deverá compreender medidas de emergência durante e após calamidades, visando, portanto, o retorno à vida normal das populações. A terceira etapa é o da reconstrução propriamente dita, portanto, pós calamidades, que compreenderá a reconstrução de infraestruturas, mas também as medidas de preservação e recuperação do meio ambiente e também da economia e do capital humano. Em termos de financiamento, estima-se que o orçamento seja elevado, avaliar, portanto, pelos danos avultados que ocorreram e conta-se, portanto, com a reorientação do orçamento do Estado para 2019, sobretudo para as zonas afetadas, bem como a mobilização de apoio internacional. E, para isso, portanto, está em curso a preparação de uma conferência internacional de doadores, que deverá ter lugar em maio de 2019 e deverá acontecer, portanto, na cidade da Beira. Espera-se que nela venham participar os principais bancos multilaterais, as agências das Nações Unidas, parceiros de cooperação em geral, a sociedade civil e o setor privado. A saúde, a principal orientação, portanto, era para que se reforçassem as medidas de prevenção e controle de doenças, portanto, de natureza hídrica, sobretudo, bem como a assistência gratuita às pessoas afetadas. Neste domínio foram abertos hospitais móveis com assistência gratuita. Estão disponíveis, portanto, equipas médicas, equipamentos, medicamentos, incluindo 800 mil vacinas contra a cólera, cuja vacinação inicia amanhã. O transporte público noturno poderá começar a operar pela primeira vez no país, a partir de maio próximo, apenas para a região metropolitana de Maputo. É um serviço que achamos pertinente. Tem havido procura, mas o que foi feito, primeiro, foi conversar com as várias cooperativas para ver se o interesse existiria na perspectiva de prestar o serviço. Porque clientela existe. Ou estudantes ou trabalhadores que estão trabalhando em regimes de turno e que saem tarde e precisam de transporte. E notamos que houve abertura por parte dos operadores. Então, para garantir uma transparência e sustentabilidade do processo, a agência metropolitana de Maputo decidiu lançar um concurso, que já foi lançado, portanto, no dia 8 de março, deve estar a terminar, e em função dos resultados que tivermos, o serviço vai iniciar logo a seguir, se a mora não me falha, agora no dia 1 de maio. E esse serviço cobra o período das 21 horas até as 6 da manhã, e, portanto, isso fecha exatamente aquele ciclo que os outros autocarros começam a parar às 5 da manhã até as 21 ou 22 horas. Portanto, passaremos a ter um serviço de 24 horas, mas, obviamente, esse período noturno é com muito menos viaturas e vão-se ver, portanto, quais são as lotas que exigem mais assistência. Autocarros, às várias cooperativas, portanto, o setor privado, em número de cerca de 256, e também às empresas municipais de transportes, em número de 109. Mas, no total dos autocarros distribuídos durante os 4 anos desta governação, já se somam cerca de 560 autocarros. Aqui, aproveito a oportunidade para realçar de que, desses autocarros que foram distribuídos pela Agência Metropolitana de Maputo, só 4 dos 256 é que se encontram avariados. Portanto, há pouco tempo circularam em redes sociais informação de que acima de 40 autocarros estavam avariados, só temos 4 e que foram resultados de acidente. 5 novos embaixadores foram acreditados esta quarta-feira pelo Presidente da República, Filipe Inhoce. Trata-se dos embaixadores de Ruanda, Estados Unidos da América, Malta e São Tomé, em príncipe. O Presidente da República acreditou esta quarta-feira 5 novos embaixadores. Trata-se de embaixadores de Ruanda, Tailândia, Estados Unidos da América, Malta e São Tomé e Príncipe. Na ocasião, o chefe do Estado destacou as relações de cooperação existentes entre Moçambique e São Tomé, que instala pela primeira vez a sua representação diplomática no país. A representação diplomática de São Tomé e Príncipe, em Moçambique, constitui uma rica oportunidade para cimentarmos ainda mais estes laços que nos unem. Constitui, igualmente, um testemunho inequívoco da vontade comum de aprofundar a cooperação entre os nossos dois povos, acerçada no espírito da irmandade e nos ideais e objetivos da família dos Paloc, da CEPELP e da União Africana. Por isso, neste mesmo espírito da irmandade, acolhemos-nos, Sr. Embaixador, a Moçambique e formulamos votos de sucesso no cumprimento da missão que lhe foi incumbida em prol do progresso e bem-estar do povo irmão São Tomense. Por seu turno, o Embaixador de São Tomé, para além de falar das relações de cooperação existentes entre o seu país e Moçambique, solidarizou-se em nome de São Tomé com as vítimas do IDAI. Não, Sr. Presidente, não posso terminar esta minha intervenção sem antes afirmar a nossa solidariedade, apesar de todo o que é a Universidade de São Tomé e Príncipe. Perante os últimos acontecimentos, se seguiram a passar por um trigo a sua forma IDAI, que deixou um morágio de devastação e destruição, impondo a todos nós um profundo luto pelas vidas cifradas dos nossos irmãos do município de Cifara, Tidadania e outros na região. Moçambique e São Tomé, para além das relações diplomáticas, possuem uma forte relação cultural, dado o facto de falar a mesma língua que é o português. Primeiro, o ministro Carlos Agostinho do Rosário desafia jovens moçambicanos a investir em recursos marinhos como forma de contribuir para o crescimento da economia. A declaração foi feita durante o lançamento da Conferência Crescendo Azul, que vai se realizar no próximo mês de maio. A cidade de Maputo vai acolher no próximo dia 23 e 24 de maio a Conferência Crescendo Azul, com o objetivo de garantir maior proteção da vida marinha através da conservação e uso sustentável dos oceanos e mares. Para o efeito, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário procedeu esta quarta-feira o lançamento da Conferência, tendo na ocasião desafiado os jovens a investirem nos recursos marinhos como forma de desenvolver a economia do país. Tendo em conta o potencial do governo da extensa costa marítima que o país, que o nosso país possui, o mar proporciona um leque de oportunidades para o desenvolvimento da nossa economia. Este imenso potencial oferece ao nosso país a possibilidade de gerar mais emprego e renda, sobretudo para mulheres e jovens, e deste modo contribuir para o crescimento da nossa economia. Assim, desafiamos a todos, em especial os jovens, a serem empregadores, criativos e inovadores para tirarem o máximo proveito das oportunidades que decorrem da preservação e utilização sustentável do oceano. O primeiro-ministro disse também que a Conferência Crescendo Azul vai permitir que o setor privado aprimore os seus serviços para promover a imagem do país. A regulação desta conferência constituirá uma oportunidade para o empresariado nacional aprimorar os serviços que irão oferecer aos participantes deste evento de jovens de evento, os transportes, a restauração, entre outros. O setor empresarial nacional é igualmente chamado a promover a boa imagem do Moçambique, oferecer serviços turísticos, exibição da cultura, realmente da gastronomia do nosso país. A conferência que irá decorrer no próximo mês de maio tem sob o lema Exploração Sustentável e Compartilhada do Oceano. O bastonário da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique, Mário Citoi, é da opinião de que a remuneração de um contabilista deve ser fixado de acordo com a sua capacidade profissional e volume de trabalho. A Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique, o CAM, organizou esta terça-feira um encontro denominado Pensando Fora da Caixa, que tinha como principal objetivo esclarecer e harmonizar questões relacionadas com o funcionamento desta Ordem em Moçambique. O propósito do encontro é de responder a algumas questões que os membros têm colocado e o bastonário decidiu organizar este convívio, este encontro, que é para debatermos algumas ideias que têm preocupado os profissionais e que, obviamente, a Ordem vai tentar resolver estas situações. Portanto, um dos assuntos tem a ver com a revisão dos estatutos. nós já temos uma Ordem com mais de sete anos e há aqui algumas questões que precisam ser revistas, que estão a ser abordadas e que nós, enquanto membros do Conselho Geral, vamos tomar nota e vamos tentar resolver. Tratou-se de um encontro que foi caracterizado por um debate aberto e aceso, em que os participantes colocaram questões ligadas ao dia a dia dos profissionais da contabilidade no país. Olham para a vença mínima como uma salvação porque o mercado, os empresários querem pagar um pouco, tem colegas que cobram três, quatro e cinco mil meticais, mas, em contrapartida, também temos colegas que vão a 150, 200 mil. Muitos de nós, que já estão, vivemos de contabilidade. Eu vivo de contabilidade e gostaria de continuar a ver de contabilidade por um limite da vença mínima e transformar o nosso esforço, nesse caso, da ordem, ou é pôr o nosso produto na brateleira. O segundo ponto é relacionado à autoridade tributária. Nós que andamos nas repartições das finanças, temos visto isso, que a relação entre o contabilista certificado e o CAM, quase, em termos de ligação ao CAM tributária, quase que não existe. Por isso que muitos ficaram surpresos nessa sala quando o bastonário disse que, ao exibir a carteira profissional, teria uma prioridade. Eu fiquei surpreso. A fixação de um salário mínimo para os contabilistas no país dominou o debate e dividiu opiniões. Mas creio que nós não fazemos parte disso. O que nós estamos a fazer, companheiros, é criar todas as condições e darmos o melhor de nós para o desenvolvimento desta ordem. E é isso que queremos para cada um de nós que está aqui. Vamos todos nos empenhar e estudar aquilo que temos que fazer, os dossiês fiscais, a preparação das contas como deve ser e vamos ver que vamos reduzir o hiato entre aquilo que são as perspectivas fiscais e aquilo que são as perspectivas do gestor. A partir dessa altura o nosso trabalho será valorizado. Não estaremos a discutir o salário mínimo. Estaremos a discutir o trabalho que eu fiz valetado, o senhor paga. Por que eu fiz o trabalho? e se ele não paga temos condições para recorrer? Eu sei que é duro dizer isto, mas em algum momento era muito importante que nós tivéssemos a capacidade de dizer paga o trabalho que eu fiz e vai procurar outra pessoa. A Ocam, que conta atualmente com mais de 4 mil membros de entre singulares e empresas, tem como missão promover a solidariedade e uma classe profissional consciente das suas obrigações e direitos. O presidente Abdelaziz Botaflika apresentou esta terça-feira a demissão do cargo e a população argelina comemora a sua demissão. Abdelaziz Botaflika informou oficialmente ao presidente do Conselho Constitucional sobre a sua decisão de deixar o poder. O anúncio tem lugar pouco depois do chefe de Estado do exército argelino, Ahmed Gaid Salah, ter apelado ao recurso à solução constitucional para ultrapassar a crise em que o país se encontra mergulhado. Desde 1999, Botaflika se encontra no poder na Argélia. O estado de saúde do chefe de Estado argelino tem vindo a degradar-se desde que sofreu um derrame cerebral em 2013. Na segunda-feira, a presidência havia anunciado que Botaflika não iria participar nas eleições previstas para 18 de abril e iria afastar-se do cargo até ao final do mês. O Brexit parece não ter fim. Theresa May acelera o passo com vista a conseguir um novo adiamento da data de saída do Reino Unido da União Europeia. A primeira-ministra britânica espera poder levar um compromisso com o trabalhista Jeremy Corbyn à Semeira Europeia da próxima semana. Theresa May conta conseguir um compromisso com o líder da oposição para uma proposta de saída que possa ser aceita pelos ainda parceiros europeus. O objetivo da chefe do governo britânica é convencer os líderes dos 27 e da União Europeia a adiar o Brexit para 22 de maio e com isso concretizar o processo evitando que o Reino Unido ainda tenha de participar nas eleições europeias que se realizam entre 23 a 26 de maio. Este foi o flash informativo desta quarta-feira. Para estas e mais informações fique ligado ao nosso Jornal Nacional. Até a próxima. Jornal Nacional. 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 Obrigado.